Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Trilha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Reflexão no Espiritismo com Jesus. Se acordarmos para as responsabilidades que o Espiritismo com Jesus nos impõe, é imperioso não esquecer que ainda não nos achamos na Terra encarnados e desencarnados em vastíssima escola de preparação ante a vida maior. Em seus variados departamentos encontramos ainda a ignorância gerando a penúria, a penúria criando necessidades, as necessidades formando problemas, e os problemas pasmando o desespero nos corações. Desse estranho conjunto de forças negativas nascem a superstição e o fetichismo, perturbando o caminho das criaturas que, apressadas e invigilantes, muitas vezes pretendem colher a felicidade sem implantá-la e exigem a paz sem qualquer esforço para se libertarem dos prejuízos a que se acolhem. Todavia, quanto mais se alonguem a crendice o fanatismo, operando o extravio das consciências, mais amplo é o trabalho de cooperação que o mundo nos reclama, porquanto o cristianismo é a vitória das forças da luz sobre as energias ocultas da sombra. Quando, surpreendidos por qualquer espécie de culto primitivista, em desacordo com o evangelho de Jesus, nesse ou naquele círculo religioso, procuremos auxiliar sem alarde as vítimas da fascinação, mergulhadas, por enquanto, em manifestações impróprias ou inferiores da fé, acentuando a própria diligência ao estudo e dilatando a própria capacidade no exercício do bem. E se defrontamos por resíduos e objetos de semelhantes manifestações, façamos silêncio no coração e sigamos adiante, porque, se não é justo recolher o foco infeccioso da vida pública para trazê-lo ao próprio lar, e, se não, é crível que o homem sensato instale deliberadamente um vespeiro na própria moradia. Claro está que o respeito e a higiene, a prudência e a caridade nos induzem a fugir de qualquer desafio espetaculoso aos elementos enfermiços da sombra, que apenas solicitam bondade e tolerância, compreensão e esquecimento. Acentuemos, na própria vida, a disposição de aprender a auxiliar, que a ignorância encontre conosco a bênção do alfabeto, que a penúria recebe das nossas mãos o óbito e o carinho a que faz jus, que as necessidades humanas nos reconheçam o concurso fraterno e que os problemas do mundo nos identifiquem na posição de aprendizes de Jesus, sempre dispostos a amparar e socorrer, edificar e instruir. Que o amor do Cristo se irradie conosco em nós e por nós, porque amar e servir constituem a missão do bem diante do mal, sem que mudança alguma consiga alterar semelhante imperativo da vida. Tenham todos um excelente dia, muita graça e paz. Amém. 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 Amém.